oi pessoal do youtube tudo bem é passando aqui ó a surpresa que eu tive agora ó vim conferir umas iscas se você está acompanhando meus vídeos aí uns vídeos anterior tinha uma jataizinha namorando uma isca eu até falei que eu não tinha visto nada ó a surpresa que eu tive hoje ó chegando aqui ó ao que tem lá dentro o enxame de boral então tudo lá dentro em pleno inverno em pleno inverno o enxame de borá acabou de achar uma isca de 5 litros e eles já começaram a propolisar aqui ó é recente vamos torcer para dar tudo certo mas é mais uma captura aqui ó de boral em pleno inverno e aí e aí e aí e aí Obrigado.